Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Tem uma novela do Catar agora, Vitor Boni, que claro, teve a Copa do Mundo lá em 22, um evento, mas tem mais um evento lá, que é a novela Tiago Mendes. Eu não aguento mais a novela Tiago Mendes, o Boni não aguenta mais a novela Tiago Mendes, mas tem informação pra passar pra vocês. É o seguinte, o Mendes então está na pré-temporada do Al Rayan e hoje ele jogou, né, ele foi relacionado para um amistoso de pré-temporada contra o Al Cadciá, que é um time lá também que tá fazendo pré-temporada no mesmo local que o Al Rayan, então ele esteve nesse treinamento, ele esteve nesse jogo treino aí de pré-temporada. Tiago Mendes então segue seu cronograma normalmente com o Al Rayan e a gente tem a informação então que claro, o São Paulo fez uma segunda oferta por ele, tá esperando até hoje uma resposta do Al Rayan, já foram aí 4, 5 dias e nada do Al Rayan respondeu o São Paulo, eles não querem responder o São Paulo aparentemente, estão tentando enrolar o máximo possível e aí o São Paulo então parte pra um plano B, porque eles querem mais um volante, querem um cara como Tiago Mendes mais um primeiro volante, vão partir pra um plano B, tem nomes já consultados, ainda não abriram conversas de forma oficial com ninguém, mas é um São Paulo então que pra mim até demorou pra partir pra um plano B, porque o Mendes, obviamente, né, tem uma conversa dele com o São Paulo, ele quer jogar, a esposa dele também tá louca pra vê-lo jogar no São Paulo, né, então tem um pouco disso, mas o Tiago Mendes é um jogador, Boni, que nesse momento está travado esse negócio e aí o São Paulo parte pra um plano B. Eu acho que o São Paulo poderia analisar melhor esse mercado, pode tentar outros nomes, gosta do Mendes, mas ele não é o único volante do mundo, e aí você contratando um cara por agora, o Maia vai ser vendido ano que vem, né, ele volta ano que vem, mas ele vai ser vendido por, assim, quase que por certeza absoluta, então o Mendes é um cara que pode chegar ao final do seu contrato quando vender o Maia, por agora tem que buscar um outro jogador, vira uma dor de cabeça pra diretoria do São Paulo, o Mendes então não será liberado nesse momento pelo Al Rayan, São Paulo tá esperando uma resposta, eles entendem que é uma queda de braço, mas a queda de braço tem que ter limite, né, que é uma queda de braço de dois meses já, então o São Paulo tá em busca já de uma outra opção, há quem diga que ele foi expulso hoje no jogo amistoso, mas é um amistoso que a imagem era terrível, não dá pra ver nada, não tem informação de escalação, então a gente não pôde verificar essa situação do Tiago Mendes, a gente sabe que sai fake news a rodo na internet sobre expulsões e tudo mais, sobre outros momentos, mas seria muito conivente ser expulso nesse momento. Essa é uma novela que desde o começo tinha que se ter muito cuidado com o trato dela, porque a empolgação do começo era muito pela vontade do Tiago Mendes de voltar, e a gente até comentou num programa aqui no Arquibancada Tricolor, antes mesmo de virar mais realidade o interesse do São Paulo, como ele também tinha feito a mesma coisa com o Flamengo em outros momentos, né, falou inclusive sobre o Cruzeiro no mesmo momento em que falou sobre o São Paulo, mas a gente inclusive tinha comentado que beleza, o interesse do Tiago é uma coisa, mas ele tem contrato com o clube, e o clube não tem interesse em vendê-lo, abre mão de um ativo assim por nada. Então era uma novela que desde o começo já tinha uma cara de que apesar do interesse do jogador, a negociação com o clube que detém os seus direitos seria muito difícil, e como está sendo até agora. Então assim, é algo complicado, é uma negociação, é um jogador que agregaria muito ao elenco do São Paulo, mas o São Paulo também não pode fazer loucuras pelo Tiago Mendes. Se for para esperar até que se acabe o contrato, beleza, acho legal, mas não pode gastar mundos e fundos agora para que venha o Tiago Mendes. Inclusive porque eu acho que ele é muito mais um jogador para a posição do Marcos Antônio do que para primeiro volante, pelo menos por característica. Óbvio que ele já jogou nessa função de 5 durante sua passagem na Europa, pelo futebol francês, mesmo pelo Catar, mas assim, por característica ele é muito mais um jogador de saída de bola do que um jogador de marcação. Então com essa vinda do Marcos Antônio, acho que o São Paulo pode tirar um pouco o pé do freio pelo Tiago Mendes, claro, seguindo a negociação, buscando uma situação que se for favorável, legal, mas se não der, tem que realmente mirar para outros lugares, tentar achar realmente um jogador para ser esse primeiro volante, porque eu acho que o Tiago Mendes não tem essa característica, acho que o Tiago Mendes é mais próximo do Marcos Antônio do que realmente do Pablo Maia, por exemplo. Então eu buscaria alguém com mais característica para esse primeiro volante. E aí vai conversando com o Ranhant, vai vendo se dá certo, se não, um abraço e espera que se termine o contrato. A vontade do jogador nem sempre vai prevalecer. O clube que é um clube do Catar, um clube que tem dinheiro, consegue segurar ele e não vai liberar por qualquer coisa. Até teve uma pergunta de um chat aqui, do Daniel Ferreira que está acompanhando a gente, perguntou, não seria possível uma troca do Rames pelo Tiago Mendes? Mas tem um detalhe, o Rames Rodrigues já jogou no Alraena. É verdade, ele passou pelo Alraena, é verdade. E não saiu de forma legal. Então é uma boa ideia. A ideia é boa. Se o clube não conhecesse o que é o Rames Rodrigues dos últimos anos. Vai ter que achar outra bomba aí para tentar colocar o Rames Rodrigues. O pessoal está com a gente, a gente está com quase mil likes, Vitor Boni, pessoal, no chat participando. Tem super chat, vou ler. Temos um botafoguense no chat, para de falar besteira que o Tector vai te colocar no relatório, fica calmo. Luiz Henrique Greco, manda para a gente, né? A esposa do Tiago Mendes fez um post hoje com as malas feitas. Está mais perto ou só lenha na fogueira? Abraços, ele mandou. Um abraço para você também, Luiz. Lenha na fogueira, como ela gosta de fazer. Ela e o irmão do Alexandre estão loucos para ver essa situação acontecer. Mas assim, lenha na fogueira total nesse momento, até porque não tem nenhuma condição, né, por agora do São Paulo conseguir contratá-lo, se o Alraena não responde à oferta, né? Então o pessoal aí vai participando. Acho que colocaram uma outra mensagem aí também que tem... Ah, tem o super chat antigo também ali, né? Falando sobre o Lemos, né? Então foi enviado, muito obrigado a quem enviou o super chat, passou batido por aqui. Mas então, a dúvida do Luiz Henrique Greco, de fato. E eu vou lembrar, Boni, quando ele negociou com o Flamengo e não deu certo, ela fez a mesma coisa, inclusive usou até as mesmas frases. Estava vendo, né? Tinha um post de uma página do Flamengo falando que o Vitor Pereira queria ele no fim da próxima janela. Ela comentou, pode ser por agora não, tal. Começou a fazer aquele alarde e tal. Ela tá louca pra voltar pro Brasil. Acho que ela não gostou dessa ideia de ficar morando no Catar, de repente. No geral, assim, óbvio que o familiar que ele quer, quando tem o interesse de que o jogador vai pra certo lugar, ele vai tentar fazer o que cabe, né? Fazer um movimento na rede social ali, pra tentar também trazer o torcedor pra perto. Mas a negociação, na grande maioria das vezes, é o quê? Jogador e empresários, clube e clube. Sim. Te sai disso. Ninguém ali fora dessa trinca pode falar alguma coisa. Então, a esposa do Thiago Mendes não tem muito o que passar de... Como resolver essa situação. Vai jogar lenha na fogueira pra ver se traz também. E aproveita também a situação. Acho que o grande exemplo desses últimos anos é o que foi feito com o Corinthians, da Carol Portaluppi, no momento que o Corinthians tava interessado no Renato. Falou, quando eu bater 2 milhões de seguidores, eu solto uma grande novidade. Só bateu 2 milhões e não era nada relacionado a isso. Então, familiar, geralmente, na situação, ou quer realmente jogar malenha na fogueira, ou quer se aproveitar da situação e ganhar uns seguidores. Exatamente, bom, né? A gente sabe que isso acontece bastante. Então, fica esse registro da informação que envolve Thiago Mendes, uma chata novela do São Paulo que vai atrás agora de um plano B com razão, né? Porque o São Paulo não pode esperar tanto tempo. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas. E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor?